Bom gente, agora o assunto é sério, viu? Olha só, na última semana o Instagram declarou que vai encerrar a reprodução de filtros de realidade aumentada criados por terceiros dos stories, é isso mesmo. E como todo mundo sabe, o uso de filtros em fotos e vídeos acaba atingindo a autoestima e a saúde mental de muitos usuários das redes sociais. Para falar sobre esse efeito, o efeito da desativação dessa função, nós estamos recebendo hoje aqui no programa pode entrar a psicóloga Ana Paula Sérvio. Então, a gente já dá aqui um boa tarde para a psicóloga Ana Paula. Tudo bom, Ana Paula? Boa tarde para você. Muito obrigada, viu? Vamos sentar e vamos bater esse papo, menina, que olha, ultimamente não se fala em outra coisa além dessa questão aí da desativação dos filtros no Instagram, né? Primeiro, Ana Paula, antigamente não existia essa história de filtro na vida da gente, né? Na época das redes sociais mais antigas como, por exemplo, o Orkut, né? As pessoas elas eram reais, eram daquela forma, não tinha tanto efeito, né? O que é que isso aí de fato pode provocar em alguém, essa alteração? Sim, então essa alteração que você fala alteração dos filtros, né? De tirar os filtros. O que é que acontece? Hoje em dia os filtros, eles são utilizados para as pessoas esconderem basicamente um pouco do rosto, né? Porque elas querem um rosto perfeito, elas querem uma boca perfeita, uma maquiagem perfeita e essa ideia é que os filtros passam. Sendo assim, você não tem realmente uma ideia do seu eu real. Então isso muda, isso causa um desmorfismo corporal, um transtorno de desmorfismo corporal. Isso pode causar uma ansiedade porque a pessoa fica com medo de sair de casa e mostrar realmente o rosto dela sem maquiagem, o rosto sem o filtro. Então a autoestima, ela é altamente ligada aos filtros do Instagram. Então os filtros, eles realmente existem estudos que indicam que os filtros, eles diminuem a autoestima das pessoas. Então, com eles diminuem a autoestima e consequentemente acabam causando alguns transtornos. Então com a retirada dos filtros, o que é que pode causar, né? Pode causar algumas pessoas se isolarem dentro de casa, porque elas evitam sair, evitam tirar as fotos. Algumas pessoas terem problemas com relacionamentos também, por evitar querer se mostrar realmente quem são. Pode acabar causando ansiedade, depressão pelo isolamento e por aí vai. E quando procurar um especialista? Quando é que você, ao observar, né, determinados sintomas como esse aí que você mencionou, essa questão de se isolar no quarto, de não querer mais tirar uma foto, de não querer mais esse tipo de exposição nas redes sociais, até que ponto isso aí pode ser maléfico pra alguém e quando procurar um especialista? Quando já tá intenso demais, né? Quando a pessoa, por exemplo, eu vou dar um exemplo, ela evita literalmente sair de casa, ela não sai se ela não tiver, por exemplo, maquiada, altamente maquiada, como se fosse pra festa do ano, né? Ela não sai. Ou então ela evita sair de casa se for pra tirar foto. Ela não tira foto de jeito nenhum. Ou então ela exagera no número de cirurgias plásticas, de procedimentos estéticos, pra poder realmente parecer com o filtro. Então tudo isso vai demonstrando que tá muito intenso. Como tá muito intenso, já demonstra que a pessoa desenvolveu algum tipo de transtorno. Sim. Entendeu? A pessoa pode chegar ao ponto de não se identificar mais. Com certeza. De se ver apenas no filtro, né? Sim. De se ver apenas no Photoshop, de se ver apenas como aquela pessoa que tá sempre fazendo preenchimento labial, né? Alterações realmente na fisionomia e passar realmente a não se enxergar. Isso é o desmorfismo corporal, o transtorno desmófico corporal. Porque eu me olho no espelho e eu não consigo me reconhecer. Eu olho pro espelho e vejo um olho caído, vejo uma ruga, vejo uma boca que não é inchada, né? Não é grossa. Vejo uma bochecha que não tá alinhada. Então tá tudo... Eu olho pro espelho e não sei quem eu sou. Ou então eu também faço tanto procedimento estético que eu também já não me reconheço mais. Então pode chegar a esse ponto e quando chega a esse ponto, já é um ponto de procurar ajuda profissional também. Ana, você recebe muitos casos relacionados a isso, a essa questão da não aceitação, da autoestima muito baixa? Sim, recebo sim. Eu faço atendimento clínico, tanto online quanto presencial. E eu recebo tanto adolescentes quanto adultos com essas questões de autoestima. De não se conhecer, de também não ter um autoconhecimento o suficiente pra poder saber quem é, pra poder gostar de si mesmo, pra poder se amar. Porque quando você tem uma autoestima, um amor próprio, aí essas questões elas vão diminuindo. É isso que é trabalhado em terapia. A gente vai trabalhando o autoconhecimento, vai trabalhando o amor próprio, pra pessoa poder se reconhecer sem as redes sociais, sem os filtros, sem um TikTok, sem um Instagram. Porque as pessoas não conseguem dissociar quem elas são das redes sociais, né? Esse é um grande problema, né? Exatamente. Bom, Ana, o que você, o que a psicologia, né, vem observando no decorrer do tempo em relação a essa questão das redes sociais? A gente sabe, né, do lado positivo, principalmente profissionalmente falando, né? A gente sabe que muita gente cresceu, né, na sua profissão através das redes sociais, mas, infelizmente, as redes sociais também têm esse lado negativo. Como a psicologia vê nesse sentido as redes sociais? As redes sociais, como um todo, elas estão trazendo mais prejuízo do que benefício. Sim. Por quê? Mais prejuízos, olha aí, gente. Mais prejuízo do que benefícios. Tanto que hoje em dia já existem, assim como existem locais que tratam, por exemplo, alcoólicos anônimos, existem casas que recebem pessoas viciadas em celulares, viciadas em computadores. Então, tem os adolescentes, principalmente os jovens, precisam ser reensinados a utilizar as redes sociais, a utilizar o celular, o computador, porque acaba trazendo realmente mais prejuízo do que benefício. Traz muita coisa boa? Traz. Quando você sabe usar de uma forma equilibrada, de uma forma que lhe traga mais benefício, de uma forma realmente que lhe traga algo bom. Mas quando você usa de uma maneira exagerada, de uma maneira que não desgruda do celular para conversar pessoalmente, que se isola, isso acaba influenciando. Então, pelos estudos mais recentes que saíram, está trazendo mais prejuízo do que benefício. Ana, você tocou agora num ponto interessante que eu acho que seria bacana a gente falar também aqui no programa Pode Entrar, né? Você falou nas crianças e nos adolescentes que já utilizam as redes sociais. Queria que, se possível, você desse um conselho aos pais que estão acompanhando a TV Antena 10 nesse momento, em relação a essa questão do limite. Até que ponto as crianças e os adolescentes podem se inserir no mundo virtual? Então, vamos lá. Como é que começa? São a criança que está chorando muito, pais de primeira viagem, isso eu estou generalizando bem, generalizando mesmo, tá? Pais de primeira viagem não conseguem distrair a criança, ter uma relação ali mais íntima com a criança. Pai e mãe trabalham o dia todo. Quando a menina está exagerada, quando está chorando demais, pega o celular. Vira um chocalho, né? Exatamente, vira um bico, pronto, vira um bico, a mamadeira, uma coisinha de estimação. Então, a partir daí, a criança já vai crescer com o celular sendo parte dela. Então, ela não vai conseguir soltar do celular. O ideal é limitar essa quantidade de horas que a criança passa com o celular na mão, que é para quando ela crescer, se tornar adolescente, também ser limitado. Adolescentes também, limitar um horário de preferência que o adolescente utilize o celular, utilize rede social também. Por que, adolescente? Que eu atendo bastante, influencia muito na escola. Ah, é verdade. Escola, vestibular, é pressão e tudo. Então, vai influenciar, vai afetar nas notas, no vestibular, e isso vai acabar atrapalhando. Então, é limitar a quantidade de horas, realmente, e evitar ao máximo passar de três horas por dia, vamos dizer assim. Tá certo. Que é muito. Ana Paula, a gente quer agradecer muito a sua participação aqui. Eu que agradeço. No programa pode entrar. Qual é o teu Instagram, para as pessoas começarem a seguir? Meu Instagram é arroba psicóloga anapaulacervio. Quem quiser fazer alguma pergunta, marcar alguma concessão, conversar, eu estou disponível. Pode mandar um direct, tem meu link também lá na bio. Só mandar uma mensagem que a gente conversa. Olha aí, conteúdo de verdade, viu, nas redes sociais. Muito obrigada, Ana Paula. Eu que agradeço. Prazer te conhecer. Prazer. Olha.